Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Juarez de Souza, especialista da área de farmacologia, mestre em ciências farmacêuticas, doutor em patologia e doenças tropicais, e a gente vai falar sobre pílula do dia seguinte. Então, vai lá, tem muita informação legal, acompanha a gente aí, que tem muita coisa boa pra vocês aí, informações práticas direto ao ponto, com orientações clínicas. Vamos pro vídeo. Então, vamos lá. Tudo que você precisa saber sobre a pílula do dia seguinte, como utilizar, posologia correta, algumas informações sobre efeitos adversos e algumas orientações que você pode trazer pro paciente e, claro, ajudar ele no processo de utilização da paciente, nesse caso, da utilização desse tipo de medicamento. Primeiro ponto é o seguinte, qual é o mecanismo de ação, como é que a pílula do dia seguinte funciona, tá? Quando a gente observa a utilização da pílula do dia seguinte, nesse caso, o levonogestrel, que é o hormônio que está presente nela, ela é um contraceptivo de emergência e ela tem algumas características. Primeiro dela é o seguinte, ela modifica o processo do ciclo menstrual, mas dependendo da fase, dependendo da fase do ciclo, ela pode atrapalhar, inibir a ovulação. Então, um dos mecanismos que ela tem é, se a paciente utilizar antes de ocorrer a ovulação, ela vai impedir a ovulação. E eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouquinho. Ou, outra possibilidade é, se já houve a ovulação, já ocorreu a ovulação e a paciente utilizou ela de forma correta, ela vai atrapalhar a vida do espermatozóide. Ela vai fazer com que o muco fique mais espesso, diminua a motilidade da tuba e outras alterações, dificultando a capacidade do espermatozóide chegar até o óvulo. Então, ela vai atrapalhar a passagem do espermatozóide para o óvulo, chegar até o óvulo. Porém, a gente precisa lembrar que quando o óvulo já foi fecundado, ela não vai impedir a anidação, ela não vai impedir o desenvolvimento do bebê. Ela vai atrapalhar a ovulação ou dificultar a vida do espermatozóide para que ele não consiga chegar até o óvulo. Outro ponto importante é saber que ela começa a fazer efeito a partir de uma hora depois que ela é administrada. Então, explicando melhor essa informação. Primeiro, o levonogestrel, que é o hormônio que está presente na pílula do dia seguinte, ele tem uma concentração relativamente alta, é de 0,75, ou quando é a pílula do dia seguinte de um comprimido só, é 1,5 miligramas. É uma concentração bastante alta. Se ela for utilizada dentro do prazo de 72 horas, ela vai inibir a ovulação em alguns casos, se não ocorrer a ovulação ainda, porque ela acaba modificando a secreção de FSH e LH. Diminuindo a secreção de FSH e LH, normalmente não ocorre a ovulação, ok? Esses são detalhes mais técnicos, mas eu vou detalhar para você mais informações clínicas, gerais. Continue aí com a gente que tem muita informação legal. Nesse caso aqui, ou ela vai fazer com que o FSH e o LH diminuam, impedindo a ovulação, ou ela vai também alterar o que a gente falou lá, o muco do útero interferindo na migração do espermatozoide, então dificultando a fertilização, ok? Mas vamos lá. Então, quando a paciente utiliza, primeiro exemplo, ela utiliza antes da ovulação, quer dizer que a ovulação vai acontecer aqui, olha, próximo do 14º, 15º, 16º dia. Claro que não são todas as mulheres que vão seguir padrão esse processo, pode antecipar ou pode atrasar um pouquinho, depende muito de cada paciente. Mas se ela estiver dentro desse período de ovulação e a paciente tomar a periologia seguinte antes que ocorra a ovulação, vai ocorrer o seguinte, vai fazer o efeito da periologia seguinte impedindo essa ovulação. Então, não vai ocorrer a ovulação. Se não ocorrer a ovulação, o paciente não vai ter o risco de desenvolver o processo de gestação. Agora, se essa paciente já ovulou, mas ela fez o uso correto da periologia seguinte dentro das 72 horas que é recomendada e ela utilizou certinho, o que vai acontecer? Se ela já ultrapassou a fase de ovulação, vai acontecer que a periologia seguinte vai aumentar a viscosidade do muco, vai atrapalhar a vida do espermatozóide, dificultando a chegada dele no óvulo. Então, de duas formas, a periologia seguinte vai funcionar. Antes da ovulação, vai impedir a ovulação. Depois da ovulação, vai atrapalhar a vida do espermatozóide, impedindo que ele consiga chegar no óvulo. Vamos lá. Existem dois principais tipos de periologia seguinte. Na verdade, o que muda é basicamente a posologia. Você tem a mesma concentração hormonal, e aí eu coloquei o ciclo 21 só para fazer uma comparação aqui para vocês, tá? Não é o ciclo 21 que é a pílula do dia seguinte, tá? Presta atenção aí. O primeiro modelo é o seguinte, a pílula do dia seguinte que vem com um comprimido só. É um comprimido de 1,5 miligrama. É como se eu juntasse os dois comprimidos em uma dose só e esse comprimido tem uma concentração mais alta, 1,5 miligramas. Então, toma uma vez só, vai fazer o efeito naturalmente, tranquilo, se tomada dentro das 72 horas. É claro que quanto mais tempo passa da relação sexual, menor é a chance de eficácia da pílula do dia seguinte. Então, ele vai diminuir a chance de eficiência se ficar muito tempo, demorar muito tempo para o paciente utilizar. Se ultrapassou das 72 horas, é bem provável que ela não vai conseguir funcionar, ok? Outro ponto importante. Há outro tipo de pílula. Por exemplo, o dia D, ele tem na formulação de dois comprimidos, de 0,75. Então, se eu juntar 0,75 com 0,75, dá 1,5 da mesma forma. O 0,75 do dia D, ele toma de 12 em 12 horas. Então, um comprimido 8 horas da manhã, outro comprimido às 8 da noite. Então, 12 horas. Tem que tomar os dois para fazer o efeito dentro das 72 horas e não tem o risco de perder a eficácia. Qual é a comparação que eu quero fazer com o ciclo 21, tá? A comparação é que, por exemplo, nós temos 1,5 miligrama de levonogestrel na pílula do dia seguinte. E no ciclo 21, nós temos em um comprimido 0,15 miligramos. Então, olha para vocês terem uma ideia. É tipo assim, 10 vezes mais a composição de um comprimido de um anticoncepcional. Então, vocês estão utilizando uma dose alta do hormônio. Não é uma dose baixa, é uma dose alta. Por isso que ele pode trazer alguns efeitos colaterais que a gente vai citar lá no final, ok? Fica aí com a gente que eu vou trazer esses riscos e esses efeitos adversos que podem acontecer. Então, só para fazer essa comparação. Se a paciente tomar 1 comprimido de anticoncepcional, tem 0,15 de levonogestrel. Se ela tomar a pílula do dia seguinte, tem 10 vezes mais que 1 comprimido, ok? Vamos lá. Primeira pergunta é posso tomar a pílula do dia seguinte como rotina? Tipo assim, direto, sempre? Não, porque ela tende a perder a sua eficácia, principalmente ali vai ocorrer uma falha terapêutica e há muito risco da paciente não tomar da forma correta e, consequentemente, aumentar a chance de gestação. E, claro, se a paciente não tiver certeza que ela está gestante, ela não pode utilizar a pílula do dia seguinte. Se ela já estiver gestante, ela não deve utilizar a pílula do dia seguinte. Então, ela não é um contraceptivo de uso rotineiro. Ela não é um anticoncepcional. Ela é usada como método contraceptivo de emergência, ok? Antes de iniciar o tratamento, a paciente deveria fazer, eu sei que não acontece, mas deveria fazer um teste de gravidez para ver se ela já não está grávida, tá? Isso é importante, porque se ela tiver gestante, ela não pode utilizar. Outro ponto importante, tá? Durante a lactação, é contraindicado nas primeiras 6 semanas após o parto, o uso de pílula do dia seguinte. Então, durante um mês e meio, os primeiros dois meses de preferência, não pode usar a pílula do dia seguinte. Ele passa para o leite materno e pode chegar até o bebê, causando alguns efeitos colaterais no bebê. Outro ponto importante, se a paciente vomitou dentro de 4 horas, ela tinha tomado o comprimido, é muito provável que esse comprimido não vai fazer o efeito que ele deveria fazer. Então, é bem provável que ela perdeu o efeito ou se ela teve diarreia também durante esse período, dentro de 4 horas, há grande chance de perder o efeito. Pode tomar outro? Não. A recomendação é que ela não tome uma bomba hormonal novamente, tá? Ela vai ter que esperar para ver se não ficou gestante. Então, se ela vomitar dentro de 4 horas, pode ocorrer a perca da eficácia da medicação em algumas situações clínicas, ok? Outra situação aqui, tá? A eficácia reduzida em pessoas que têm problemas intestinais, doença de Crohn, colite ulcerativa, retrocolite ulcerativa, síndromes que causam uma absorção no intestino. Então, pode ter prejuízo nesse processo. Se a paciente usar acima de 72 horas depois do ato sexual, há a possibilidade de perder o efeito, de diminuir a eficácia, se já passou 72 horas do ato sexual. Ela deveria estar usando dentro das 72 horas, tá? Se ela tomou a primeira dose e esqueceu de tomar a segunda dose dentro das 72 horas. Então, se ela tomou a primeira dose, passou até 72 horas, ela esqueceu de tomar a grande possibilidade de não ter eficácia e aí, nesse caso, não deveria se fazer o uso da pílula do seguinte porque não adianta mais, ok? Então, ela tomou a primeira dose, esqueceu de tomar a outra, já passou as 72 horas, ela já teve a relação sexual, passou de 72 horas, claro, e a eficácia do método não é indicado que ela faça o uso dessa outra pílula porque não vai trazer benefício para ela, tá? Aí já era, já perdeu, não tem como garantir mais que ela não vai ficar grávida, ok? O que pode acontecer em relação ao fluxo menstrual, tá? Pode alterar o fluxo menstrual, ok? Pode acontecer o fluxo menstrual normal na data que foi programado, na data que era para acontecer, mas pode acontecer alterações de volume, o mais ou menos fluxo menstrual. Então, isso é normal. A paciente sempre pergunta e fala assim, ah, eu tomei a pílula do seguinte, eu tenho que menstruar amanhã? Não, gente, não é isso que acontece. Normalmente, se mantém o ciclo igual do que ia acontecer. Era para menstruar daqui uma semana, ela vai menstruar daqui uma semana, tá? Pode ocorrer variação no fluxo menstrual, ok? Algumas mulheres podem ter sangramentos, o chamado sangramento de escape, após tomar a pílula do dia seguinte, tá? Isso demonstra, isso não demonstra a questão de eficácia da pílula, não quer dizer se você não teve sangramento de escape, depois que tomou a pílula, não quer dizer que a pílula não funcionou, ok? Mas pode acontecer sangramento de escape depois que ela tomou a pílula em algumas mulheres, ok? A maioria das mulheres terá o seu pílula e do menstruar o seguinte ao uso da pílula na data esperada ou um pouquinho mais cedo. Então, como eu falei, é normal que ela tenha a menstruação na data que tinha sido programada ou um pouquinho mais cedo, pouco antes, alguns dias antes, ok? Então, não quer dizer que a pessoa tomou a pílula do dia seguinte e ela vai menstruar no outro dia. Ter o sangramento pode acontecer o sangramento de escape também nessas situações, como eu já expliquei anteriormente. A menstruação pode se alterar após a utilização, pode prologar um pouquinho ou pode antecipar. Na maioria das vezes, há antecipação. Em geral, o fluxo menstrual será o mesmo do que é o hábito normal, mas como a gente já falou, ele pode ser maior ou menor depois do uso da pílula do dia seguinte. Então, pode acontecer de aumentar ou diminuir esse fluxo menstrual. Os padrões de menstruação podem ser regulares entre as mulheres que fazem o uso dessa medicação e seguir o ciclo normal. E a maioria das mulheres terá sua menstruação dentro do prazo previsto, como a gente citou anteriormente. Ponto aqui, olha. 57% dos casos da menstruação ocorrerá dentro do intervalo de dois dias em relação ao dia esperado. Então, como eu já falei, o paciente tomou a pílula do dia seguinte, ela não vai menstruar no outro dia. O que vai acontecer? Na data que estava programada aquela menstruação, ela vai acontecer. Dentro de dois dias a mais ou dois dias a menos, na maioria dos casos. Então, ela tomou a pílula do dia seguinte hoje e ela estava programada para menstruar daqui a uma semana. A menstruação provavelmente vai acontecer daqui a uma semana. Pode antecipar um pouquinho ou pode atrasar ali alguns dias. Mas normalmente acontece dentro desse prazo. Agora, tem um detalhe. Se a paciente tomou a pílula do dia seguinte, presta atenção agora, e ela passou ali a data, chegou na data da menstruação, não ocorreu a menstruação, passou sete dias dessa data que deveria ocorrer a menstruação. Presta atenção. Então, ela tomou o período do dia seguinte, a semana que vem, no domingo, era para acontecer a menstruação dela. Já chegou no domingo, não aconteceu. Passou a semana toda, não aconteceu. Ela tem que fazer o exame porque pode ser que ela esteja grávida, tá? Então, é importante lembrar disso. Passou sete dias da data prevista da menstruação, não ocorreu a menstruação, faz o exame para avaliar. Ok? Cinco por cento dos casos pode ocorrer atraso superior a sete dias. Quer dizer que é uma quantidade muito pequena. Cinco por cento das mulheres podem ter esse atraso. Então, é importante fazer o teste de gravidez, o beta-HCG, para saber. Pode ser só um atraso mesmo ou pode ser que realmente ela esteja grávida. Então, deu para entender? Vou reforçar aqui. Data prevista para a menstruação. Ela tinha tomado a previsão seguinte, tudo normal, a data prevista era tal dia. Chegou no tal dia, não veio. Espere uma semana, se não vier, faz o teste de gravidez. Ok? Não toma outra pílula, não pode tomar. Ok? Em caso de atraso menstrual superior a uma semana, deve-se considerar a quantidade de gravidez, que eu falei agora há pouco. Antecipação da menstruação também pode ocorrer, como a gente já explicou. Pode ser que antecipe o prazo da menstruação. Normalmente, é naquela data mesmo que já tinha sido programada. E outras reações adversas são algumas que eu vou citar para vocês daqui a pouquinho. Ok? Pontos importantes em relação à reação adversa. Quando a gente fala de reação adversa, nós temos sensibilidade das mamas, é uma das reações adversas mais comuns. Você está tomando hormônio de uma dose alta, de 1,5 miligrama, diarreia e até vômito. Vômito, como eu falei, ele pode prejudicar o efeito da medicação. Normalmente, ela tem absorção, mas se a paciente vomitar dentro de 4 horas, pode ser que não tenha um efeito como é esperado. Não pode tomar outra pirulidoria seguinte porque é uma dose hormonal alta e isso pode trazer outros prejuízos para o paciente. Na dúvida, espera e aí, se não ocorrer a menstruação, faz o teste de gravidez. Ok? Reações que são mais raras, que é difícil de acontecer. Ganho de peso, dificilmente, alguma repensão hídrica, talvez, por causa da dosagem hormonal. Iquiterícia, ficar com a pele ou os olhos amarelados, isso é raro, é um efeito colateral que afeta o fígado, mas é difícil de acontecer. Elevação da pressão arterial, do colesterol, a glicose do sangue ou gravidez ectópica. Isso é um evento raro, difícil de acontecer, mas está dentro das reações previstas para a pirulidoria seguinte, que é mais comum. O enjoo, pode acontecer, o vômito, a diarreia e a sensação de dor nas mamas, que é um dos efeitos colaterais que atinge até 10% das mulheres que utilizam essa medicação. Então, todas as informações que eu trouxe para vocês aqui relacionadas à pirulidoria seguinte, que é importante a gente entender, saber como é que ela funciona para poder orientar bem o seu paciente. Não esquece de seguir a gente, não esquece de acompanhar e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Se der para hypar essas informações para outras pessoas também, ajuda bastante a gente. Deixa seu like aí, que é bem legal e colabora com o nosso trabalho aqui. Valeu, até mais! e aí E aí E aí E aí